Semana de 22 a 26 de agosto. Na manhã de segunda-feira, a secretária adjunta de turismo se reuniu com integrantes da comissão temporária que está estudando o assunto na Câmara para debater demandas da política pública do município de interesse turístico relacionadas ao Museu Ana Rosa e a sinalização urbana. À noite, na plenária semanal, a Tribuna Livre abriu espaço para o MEC Dia Feliz, campanha que pretende arrecadar recursos para a Oncologia Pediátrica do Hospital das Clínicas da Unesp de Botucatu e os vereadores aprovaram as duas matérias em pauta na ordem do dia. Assim, foram instituídas no calendário oficial do município a Semana Municipal de Conscientização sobre a Saúde Bucal e a Semana de Conscientização e Vacinação contra a meningite A, B, C, W e Y. Representantes da Associação Polo Cuesta de Voleibol foram homenageados no Legislativo, com uma moção de congratulações pelos 16 anos de fundação e atuação, estimulando a prática esportiva e formando atletas e professores no município. Na manhã de terça-feira, vereadores que compõem a CCJ deram pareceres favoráveis ao projeto de lei complementar que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias do município para a elaboração da lei orçamentária de 2023 e ao projeto de emenda à lei orgânica, que pretende instituir o chamado orçamento impositivo. Como última atividade da semana, a Câmara promove, nesta sexta-feira, sessão solene para entregar o título de cidadão botucatuense ao médico infectologista Carlos Magno Castelo Branco Fortaleza. É a partir das 7h30 da noite, com transmissão ao vivo pelos canais de comunicação da Câmara.